Mano, eu busquei a minha câmera, porque velho, eu não acredito, eu não acredito nisso, mano, na moral, você tá aqui admirando aqui, mano, eu tô tirando a foto da thumb, tá parecendo um Hot Wheels o bagulho, mano, ficou muito lindo demais, você gostou, mano? Mano, eu curti, ô Thiago, é uma atolagem, mano, que você pode fazer sempre, porque eu achei engraçado, velho, eu achei engraçado, tem mais, eu comprei duas mil desse negócio, mano, tem muita mais coisa que esse negócio de verdade, deixa eu tirar a thumb aí e desgrama, é, sai daqui, desgrama também, mano, você é mancada, olha o meu Camaro, rapaziada, mano, olha só o meu Camaro, mano, tá escrito Léo, tem um sorrisinho feliz ali, mano, tá muito engraçado, velho, de verdade, olha isso aqui, como você fez isso, Thiago? Mano, eu achei incrível, hein, incrível, velho, vamos ver a thumb, tá, não, ficou top, tá, mano, que legal, mano, sério, velho, a carinha, a carinha não tava feita ali, mano, na moral, eu tô achando, tipo assim, quem tem, você que tem essa ideia, Thiago? Pior, neguinho, mano, que criatividade de cabeça de criança, foi legal, mano, é coisa de criança, mano, mano, criança que vê isso aqui, Fih, pira, fica louco, vai pirar, mano, eu não acreditei, eu não acreditei, sério, é bonito, tudo brilhando aí, né, é ótimozinho em pessoa, Mano, na moral, gente, tá, mano, eu vou tentar escurecer mais a, mano, eu vou escurecer mais a imagem só pra vocês verem, olha isso aqui, velho, sério, eu escureci mais a imagem pra vocês pegarem mais os detalhezinhos, Mano, fez até na roda, mano, na roda parece que é só isso aqui, velho, ficou, mano, olha isso aqui, mano, olha na imagem da câmera, juro você, cara, foi umas duas horas pra fazer, né, sério, Thiago, juro por Deus, mano, demorou muito? Porque a ideia era você chegar e pegar no meio do caminho, e aí depois a gente ia terminar e ia fazer, mas vocês acabaram indo andar de bike, quebrou a bicicleta, tive que buscar, eu falei, coronado, acelera, mano, E eu cheguei, eu não tinha visto o Léo aqui, ele falou, Thiago, eu preciso escrever alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, eu falei, mano, mete o pau, eu vou lá buscar eles, Sim, até eu me impressionei, mano, tipo, o Léo e a carinha, mano, salvou o meu vídeo, eu vou bem dizer pra vocês, Rapaziada, a minha reação, mano, tipo, de verdade, vai estar lá no canal do Thi, mano, ele postou o vídeo dele já, velho, eu dei muita risada assim que eu cheguei, é, a gente tava andando de bike, né, Renan? Mano, eu, Renan, o Renato, o Renan caiu, o Renato deu um pulão lá, pulou no rampão, velho, foi nervoso, vamos dar uma volta agora, Thi? Vamos lá, mano, agora eu peguei meu, peguei minha câmera, você grava lá, mano, vai ficar bonito, velho, vamos, meus amigos, Thiago, mano, eu não acredito, Pode puxar, pode puxar, pode puxar, ficou metade a porta, ficou lado aqui, o buginho pega mesmo, vamos nessa, Thi? Bora, vamos, vocês vão ver o camarada solcando, rapaziada, Rapaziada, Thi, que intimida uma rua deserta, olha lá, mano, vou dar um rolazão de camarada aqui, mano, com tudo brilhando, gente acompanhando aí, mano, tá nervoso, sensacional, Thiago, se nomeou, Vai, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver! Caraca, velho, queria ver agora, mano, vocês curtiram, mano, eu queria estar do lado de fora para ver, mano, Vamos ver, mano, na moral, velho, meu Deus, velho, a roda ficou louca, mano, ficou rodando? Ficou? Nossa, eu imagino, velho, eu pensei que ia sair tudo, mas não saiu, Thiago, não sai mais, também que o durex não é colou e vai rar até tinta agora, amigo, de tirar. Vai sair até tinta, vai sair até tinta agora, aí, tinta, Thiago, é, vai sair, vai sair tinta, Thiago. Nossa Thiago, cê mancado? Foi bastante mesmo. Porque cê falou, ó, vou explicar um pouquinho do vídeo. Cês tão vendo que eu tô até um pouquinho só, né? Tava andando de bike, eu, o Brunão, tava o Renan e o Renato. Mano, o Thiago chegou lá. Mano, cê não sabe que o cara veio com o seu carro, né? Foi que o C mesmo bateu o carro. Falou o C, Corona. Não, cê mancado, ele foi entrar lá pra gravar um bagulho lá no Coisa. O que? Bateu no para-choque. Ficou uns quatrocentos lá pra amar. Ah, Titi. E cê ficou em choque? Ah, não, não fiquei tão triste. Porque a tarde foi legal, mano. Mandei uma manobra rodando assim, Titi. 180. 180. Foi louco. Aí cê veio com notícia triste. Aí na hora que eu vi o carro assim, mano, eu dei risada, mano. Mano, a minha reação... É, não tinha como ficar bravo, né mano? Não, mano, foi muito boa. Saiu aquelas azul que tava aqui, ó. É, saiu. É, roda muita roda. Mas, mano, você tá malo. Mano, a gente vai parar esse carro azul, mano. Nossa, ficou muito legal, velho. Ficou muito legal. Olha na câmera aqui, cara. Rapaziada, olha isso aqui, mano. Ficou muito bonito, olha isso aqui, mano. Vocês gostaram, rapaziada? Eu sou uma Coca-Cola. Não, seu Camaro vinha atrás da carreata da Coca-Cola, mano. Ano que vem eu faço. Ó, esse final do ano eu faço de novo, mano. Tá bom. Pode fazer. Cê vai atrás da Coca-Cola. Só que aí eu te ajudo. Não precisa nem ser trolado, né? Eu te ajudo, mano. Foi legal. Vai ser quanto? Vai ser 3 mil, né? Vamos lá. Tem que comprar. Acho que uns 2 mil já ficaria legal. Ficaria. Acho que uns 2 mil já ficaria legal, mano. É, mano. Quanto tem aqui? 300. 300 vezes 99, né? Fora os que caem. Um pouco mais. Ficou massa, mano. Enfim, mano. Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou desse vídeo, mano, já deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Valeu. Falou. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL My weakness comes and goes A CIDADE NO BRASIL My weakness comes and goes It goes, it goes A CIDADE NO BRASIL My weakness comes and goes A CIDADE NO BRASIL My weakness comes and goes A CIDADE NO BRASIL My weakness 꼭 Obrigado.